Nesse vídeo, eu vou tocar, meus amigos, minhas amigas, com vocês. Neste vídeo sobre a vitória do Verdão contra a equipe do São Paulo. No Allianz, né? Jogo que terminou ali com certa confusão. Muita reclamação sobre a arbitragem ridícula do Klaus, né? Ridícula. Ridícula em todos os sentidos. E aí não vou falar que prejudicou, ajudou, tal, porque foi ridícula, né? Como, por exemplo, naquele gol anulado, né? Em que o Alan Franco toma uma solada e aí o árbitro tão perto deveria ter marcado aquilo. Impressionante, né? O que geraria muito menos polêmica depois, né? O Klaus foi muito mal. Agora, foi um jogaço, né? Um jogaço, na minha opinião, é um jogo que me surpreendeu muito. É a virtude que as duas equipes quiseram jogar. Acho que o São Paulo, no primeiro tempo, foi melhor que o Palmeiras. O Palmeiras teve muito mais chances, chegou mais, criou mais e teve mais finalizações do que o Tricolor. Mas as finalizações do São Paulo foram muito mais assertivas, né? Geraram muito mais perigo e o São Paulo poderia perfeitamente ter saído no primeiro tempo com a vitória. O São Paulo jogou realmente muito bem, na minha opinião, no primeiro tempo. No segundo tempo, a qualidade da conversa no vestiário ajudou o Palmeiras a voltar melhor, mais equilibrado, equilibrando as ações. Pouco a pouco, as outras ações também vão dando um outro contorno para a partida, né? O São Paulo também ganha qualidade, né? Sobretudo no terço final, com as alterações feitas pelo Soberdia, né? E o Palmeiras também vai ganhando um pouco a pouco consistência com a entrada de alguns dos seus jogadores mais importantes. Agora, o cara do jogo, na minha opinião, foi o Flaco Lopes, né? Dois, na verdade. O Flaco Lopes, pelo Palmeiras, né? Jogador que às vezes é subestimado, reclama-se muito desse jogador, mas que hoje foi extremamente decisivo, muito importante para a equipe, né? Como, na minha opinião, vem sendo importante também em outros momentos. E do lado do São Paulo, acho que foi decisivo, também aí para o jogo, a atuação do goleiraço Rafael, né? Falhou fragmentemente ali nos lances principais capitais da partida. O goleiro que só é de seleção brasileira, porque o técnico da seleção brasileira, embora tenha cabeça branca, cheia de cabelo branco, não tem vergonha na cara, né? E entrou no esquema de convocar apenas alguns em especial, porque o goleiro, o melhor goleiro hoje que está atuando aqui em solo brasileiro é o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo. Não há a menor sombra de dúvida sobre isso, mas como é que o Dorival vai convocar alguém lá do Nordeste, né? É muito difícil, né? Então, essa demagogia com o Rafael, que é um goleiro que, enfim, entrega, assim, o básico, um goleiro que foi um dos melhores que o São Paulo contratou aí depois do Rogério Senna, talvez o melhor, mas é um goleiro que tem seus limites, né? E hoje, realmente, ele foi muito ruim nessa partida aí. No segundo tempo, a gente teve um equilíbrio presente também em campo, mas um equilíbrio no qual o Palmeiras soube ser muito mais eficaz e também teve ali um entendimento maior do jogo. As ações do Palmeiras foram ações muito mais protagonistas do que no primeiro tempo. O Palmeiras atacou muito na primeira etapa, mas não atacou com tanta organização tática, né? Com tanta eficiência como o fez no segundo tempo, embora no segundo tempo, embora também tenha atacado e finalizado até mais do que o Tricolor, acho que o Palmeiras atacou e finalizou até menos do que no primeiro tempo. Então, de qualquer maneira, a gente teve um Palmeiras muito forte no sentido de chegar ao campo de defesa do São Paulo e finalizar no primeiro tempo, mas, ao mesmo tempo, não foi tão eficiente assim, não foi tão protagonista assim, as suas ações não foram tão eficientes assim. No segundo tempo, o Palmeiras consegue, chega menos, digamos, né? Chega menos, mas consegue, efetivamente ser mais eficaz, né? E conseguir fazer ali mais gols, fez um gol que foi anulado, na minha opinião, corretamente, depois chegou, já no sacrésimo dos acrésimos da partida, chegou ao gol da vitória com o gol dele, né? O Flaco Lopes, que foi o cara que deitou e rolou no jogo de hoje. O meio de campo do Palmeiras, em alguns momentos, deixou a desejar. Acho que no primeiro tempo, nos 15 primeiros minutos da partida, foi de dar dó, né? Ver o Marcos Rocha jogando, né? A defesa do Palmeiras não estava bloqueando nada no meio de campo, a defesa do Palmeiras não conseguia bloquear nada com eficiência quando o São Paulo chegava ali, perto da área. Estava muito mal o Palmeiras, né? E o Palmeiras vai demorar muito na partida para conseguir ajustar o seu sistema defensivo. E é por isso também, não somente em virtude da eficiência do São Paulo, mas também em virtude de falhas do sistema defensivo do Verdão, que o São Paulo conseguiu ser bem eficiente, acho que até mais eficiente do que o Verdão na primeira etapa. Na segunda etapa, a gente vê o jogo mudando completamente de figura. E um dos acertos do Abel foi justamente conseguir acertar o sistema defensivo da equipe. O São Paulo chega, o São Paulo tenta, mas o que ocorre é que o Palmeiras bloqueia melhor. Então veja, é provável que o Zubildia tenha configurado toda a sua conversa no vestiário para explorar os buracos, os problemas, as lacunas defensivas que o Palmeiras deixou em campo no primeiro tempo. Contudo, se essa foi a fala do Zubildia, se ele configura o São Paulo para o ataque a essas debilidades do Verdão no segundo tempo, acaba não dando certo. Por quê? Porque o Palmeiras volta melhor nesses ajustes defensivos para o segundo tempo. E acho que isso foi muito decisivo. Então, de certa forma, a gente pode falar que se houve hoje um grande, um agregimento por trás dessa vitória muito importante do Verdão foi o técnico Abel Ferreira, que foi melhor do que o Zubildia na partilha de hoje. O Zuba não foi mal, tá gente? É que ele foi superado hoje pelo seu adversário. Assim, me surpreendeu o São Paulo, me surpreendeu o Patrick, acho que foi a primeira grande partida do Patrick, que infelizmente as coisas acontecem, mas foi a primeira grande partida que eu vi esse jogador fazer pelo São Paulo. O São Paulo, com algumas reservas, conseguiu ter um jogo muito leve, muito leve, muito eficiente. Isso durante toda a partida, quando os titulares entraram, também a gente viu o São Paulo mandando muito bem. Então, para mim, foi uma surpresa ver o jogo do São Paulo. No primeiro tempo, teve uma jogada ali do São Paulo que quase saiu gol, que foi uma das jogadas mais bonitas que eu vi até o momento no Campeonato Brasileiro. Passei para cá, passei para lá, e uma finalização com muita eficiência, embora ela não tenha surtido o gol. Tivemos, portanto, uma partida muito boa em que o Palmeiras também jogou diferentemente do que vem jogando nos últimos jogos. E acho, como eu disse, que se tivemos um equilíbrio em campo, tivemos, no caso, três situações que foram decisivas para a vitória do Palmeiras. A primeira delas é a seguinte, no gol do São Paulo tivemos hoje, infelizmente, um frangueiro. No gol do Palmeiras tivemos um goleiro. Essa foi a primeira situação e ela é favorável para a equipe do Palmeiras. Dentro de campo tivemos muito bons jogadores ali do São Paulo em campo hoje. A gente pode falar disso, sim. São Paulo teve, hoje, sim, algumas boas atuações individuais. Mas no Palmeiras tivemos, sim, também algumas boas atuações, mas tivemos uma atuação acima da média, decisiva demais, que foi a do Flaco Lopes. Então, segundo ponto aí, favorável para a equipe do Palmeiras. O outro ponto que explica a vitória do Verdão em relação ao São Paulo neste caso foi a qualidade da conversa do Abel Ferreira, os ajustes que fez o Abel Ferreira, sobretudo ali, no intervalo, em relação aos ajustes praticados pelo Subledia. Também acho que as outras ações a gente tem um empate aí porque os jogadores do São Paulo que entraram não foram necessariamente mal, os jogadores do Palmeiras que entraram também foram muito bem. Então, temos um empate aí. Mas o que acontece é que mesmo alguns jogadores do Palmeiras que entram conseguem configurar melhor ainda o sistema tático da equipe do Verdão. Então, as ações que eles praticam parece que ajustam mais o esquema tático do Palmeiras. Os do São Paulo não fizeram algo ruim necessariamente, mas o do Palmeiras faz algo melhor. E acho que a questão da leitura do Abel sobre os acontecimentos do jogo, neste caso, a meu ver, superior à leitura do Subledia, também foi decisiva para que o Palmeiras conseguisse a vitória. O Verdão estava devendo para os seus torcedores uma vitória como essa. Uma vitória muito importante dentro de casa, diante da sua massa torcedora. A equipe vinha realmente com vários problemas. A equipe parece perder pouco a pouco seu elemento de competitividade do jogo, que sempre foi a força do Palmeiras nesses últimos anos. Mas a gente pode e deve falar que na partida de hoje o Palmeiras retoma um pouco isso aí. Acho que ainda muito pouco. a tal da competitividade muito pouco ainda, mas a eficiência se colocou muito acima da ainda pouca efetividade, ainda pouca competitividade do Palmeiras. Então, a eficiência hoje gritou muito mais e aí ela se coloca no lugar dessa competitividade que não é tão forte como já foi no passado. Isso também explica a vitória do Verdão. Era vital este resultado para que o Palmeiras ainda continue a pensar em títulos, porque do jeito que as coisas andavam, a situação estava realmente difícil para o Verdão, que estava se afastando dessa possibilidade de conseguir o título. Que essa vitória no clássico, nesse grande clássico do futebol brasileiro, dê ali muito mais força para a equipe do Verdão de tal sorte que a equipe consiga ser muito mais eficiente a partir de agora no Campeonato Brasileiro. Quanto ao São Paulo, eu acho que era uma derrota, foi uma derrota complicada, dolorida, difícil, no clássico dói muito mais ainda. Agora, tanto o Palmeiras como o São Paulo estavam pensando no que vai acontecer no meio de semana. Então, de certa forma, se o São Paulo conseguir o seu empate seria um grande resultado. Foi derrotado. Infelizmente, foi derrotado. Foi um resultado ruim. Mas, sinceramente, de boa, eu acho que hoje também a gente precisa falar dos méritos daquele que venceu. Dos méritos do Palmeiras, que para mim não foram méritos quaisquer. Foram méritos realmente muito acima do que a gente via nos últimos jogos do Verdão e por isso o Verdão mereceu ficar com essa vitória, amigos e amigas. É isso. E aí Obrigado.